Música No horário de fluxo intenso de veículos, o trânsito na avenida Euclides Figueiredo ficou lento. A interdição com pneus em chamas foi em meia pista e em dois pontos da via na zona norte. Os manifestantes fizeram acordo com os bombeiros para encerrar às 8 horas da manhã. É o terceiro protesto pelo mesmo motivo, a paralisação das obras de infraestrutura feitas com recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Nós não queremos briga, nós não queremos nada do que é dos outros. O que nós queremos é o nosso direito de poder ir e vir. Então, eu pergunto, governador, cadê o governo para todos? Cadê os 32 milhões que Dilma Rousseff, junto com o nosso presidente Lula, A comunidade sofre com a dificuldade de acesso às residências e teme a aproximação do período de chuva, que agrava a situação das ruas. Com essa paralisação das obras nesse momento, se houverem a intensificação das chuvas do mesmo ano passado, essas residências atingirão um metro e meio de água dentro das suas residências e isso não é tolerável. Obrigado. Obrigado.